Sou serrano Comi dos frutos da terra Que aprendi a cultivar Em criança fui pastor No monte guardei gado No verão sofri calor E no inverno andei gelado Comi morangos do mato Amoras e uvas da serra Bebi água do regato Que corria no meio da terra Sou serrano Nasci na serra Levei gado a pastar Comi dos frutos da terra Que aprendi a cultivar Apanhei urze no monte No mato cortei lanha De manhã no horizonte A visão não é estranha E a beleza é tamanha Vê-se no amanhecer Radiante sol nascer E sou serrano Nasci na serra Sou serrano Nasci na serra Levei gado a pastar Comi dos frutos da terra Que aprendi a cultivar Que aprendi a cultivar A momentos que me tomam Sou serrano Nasci na serra Levei gado a pastar Comi dos frutos da terra que aprendi a cultivar. África e doca e de feitas é, da fruta que se limpo a dar. Chama o da águia belenca, sem lixar e nunca desfouço. Sou serrano, nasci na serra, levei gado a pastar. Comi dos frutos da terra que aprendi a cultivar. Sou serrano, nasci na serra, levei gado a pastar. Comi dos frutos da terra que aprendi a cultivar. Comi dos frutos da terra que aprendi a cultivar. Comi dos frutos da terra que aprendi a cultivar. Comi dos frutos da terra que aprendi. Comi dos frutos da terra que aprendi a cultivar.